Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brown. Eu sou o Lendo Capa e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Breeze. O rap Liddy Baby menciona a Cris Brown durante Freestyle e ao vivo. Se você ainda não deixou seu like, por favor, já deixa o seu like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Liddy Baby convidou Cris Brown recentemente para o seu show e mostrou sua admiração por ele. E aí, gostaria de ver uma canção de Clay Liddy Baby junto? Será demais, né? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Lenda viva, Cris Brown está no topo da ria com um dos artistas mais que tem música vendida e certificada da história. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação de Breeze? Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha as redes sociais, afinal é grátis, não vai te custar nada a nada. Se você não é inscrito, eu espero que inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Lenda Viva e Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre Lenda Viva e Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breeze. Lenda Viva e Cris Brown Lenda Viva e Cris Brown é só aqui no canal. Lenda Viva e Cris Brown Lenda Viva e Cris Brown é só aqui no canal. Lenda Viva e Cris Brown é só aqui no canal. Lenda Viva e Cris Brown é só aqui no canal. Obrigado.